Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ronaldo Oliveira, mais uma vez aqui na OSK Veículos, WM Motos. Já tinha mostrado esse modelo Broise 160, só que esse daqui, gente, é a versão CBS, viu? Na cor preta. Da CBS para ABS vai mudar apenas o preço, em pouca coisa também, gente. E também que esse daqui... Meu Deus! E também que esse modelo aqui é com CBS. Olha o cabinho aqui, gente. E aqui não tem a peneirinha do ABS. No outro vídeo, eu não tinha mostrado isso aqui, gente, olha só. Portinha USB do tipo C. Podia ser normal, né, gente? Mas a Honda gosta do tipo C, não sei porquê, né? O painelzinho digital, punhozinho simplesinho, sem novidade. Mesmo punho das demais, né? A sorte é que a Honda não mudou, colocou aquele que coisa horrível, né? Tinha aqui nas outras. Deixa o punhozinho normal mesmo. Aqui, gente, ignição e, é claro, o porta-corrente. Esse modelo, gente, é do tipo monoshoque. Olha só, gente, o suspiro dela fica diferente. Olha! Ai, que legal! Isso aqui é o suspirozinho do motor. Isso aqui, gente, enche de sujeira, às vezes, e vem quando você tem que estar desentupindo, Enquanto, tá ok? É o suspiro. Bem legal, né? Ela, gente, é durinha. Não vou mentir, não. Assim, a suspensão é até legalzinha, mas aqui o banco é um pouquinho durinho. Ele é gostoso, assim, mas ele é durinho. Se for com uma viagem mais longa, pode ser que dure um pouquinho, viu? Aqui o escape já da família 3 e da Honda, né? Tem grandes novidades. Aqui esse novo regulador também, que é bem legal, né? Se você não viu da versão com ABS, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Tá ok, gente? Esse farol em LED, que é bem bonito, gente. Esse farolzinho legal. Eu pisei o pé no buraco lá. O que a gente tá fazendo é um vídeo logo, é o taial aqui, ó. E é aqui, ó, piloto de motocross, lá de posse. Olha. Tem de posse para dar uma peia de lucras, da madeireira JK. A versão do jegue, viu? Tá vendo? Vai ficar famoso. O proizona aí nem parece que caiu do rebote. Ah, onde é o cara da cobra? Então, gente, mantei os protetorzinhos de bengala, essa folhinha. Deixa eu virar aqui esse lado. Pronto. Lá na versão ABS, tem vários comandos aqui, né? Eu mostrei no outro vídeo. Tem várias coisas aqui, ó. A CBS é bem simplesinho. Mas vai para o mesmo local e volta aqui no CBS. Legal, né? Questão da altura, gente. Eu tenho 1,68m. Ela não é tão alta assim para mim, viu, gente? Ela é uma motinha até bem legalzinha. Deixa eu subir aqui. Aí, subi de boa. Meu pé aqui no chão tá de boa. Deixa eu ver se eu consigo regular para vocês verem, gente. Pronto. Aqui, ele não fica 100% apoiado no chão, mas a forma do pé fica dos dois lados. O guidão é mais aberto. Essa posição é bem legal, viu, gente? É confortável, até. Não é desconfortável. A suspensão, como eu falei, é mais durinha. Tanquezinho, mesmo estilo, aviador, viu, gente? Tanque no estilo aviador. Daqui de cima é bem normal ela, viu, gente? Todo mundo pergunta o valor, gente. Eu vou colocar o valor dela aí no vídeo, viu, para vocês. Lembrando, gente, que essa daqui tá a zero quilômetro, viu, gente? Lembrando, pessoal, que esse modelo tá a zero quilômetro. O Wendel recém tirou lá da Honda, os motos aqui, ó. Então, tá zerinha ainda. Tá sem placa ainda. Deixar o valor aí também. Comenta aí a opinião de vocês. Mais uma vez, agradecer. Ao pessoal da OSK Veículos. WM Motos. Se você curtiu esse vídeo, aproveita, deixa o like, inscreve no nosso canal. Toda semana tem vídeos novos para vocês. Vídeos novos todas as segundas, quatro, seis vídeos curtos aos sábados, domingos, terças e quintas. Vídeo a semana toda. Me segue lá no Instagram, no arroba ronaldooliveira242. Mais uma vez, muito obrigado por me assistirem. Até agora, tchau, tchau.